Oi, Davi! Davi tá aí? Oi, gente! Aqui é Miguel E hoje a gente tá num parque Num parque e num shopping E tá de noite Hoje a gente vai mostrar pra vocês como é ele Então deixa já o seu like Se você já vai gostar Bora comer Tchau 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 E aí? Será que esse daí vai ser difícil, Miguel? É... Tá um pouco Opa Caiu, hein? O chão é lava Vamos lá E aí? Não vai sair daí não, é? Tá Consegui Vai ao pé, né? Tchau 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 E aí, o escorrego? Tchau Aqui Isso aí Isso aí é o labirinto, é? Eu acho que é Chega no escorrego É Eu vou trazer um pouco de cabelo É Tchau Tchau Aqui tem uma ponte Você traz meus brinquedos, Dani? Eu também Ah! Eu também Eu também Eu também Eu também Você também não vai conseguir aí não Será que tu consegue? Ai meu Deus Ai meu Deus Força Consegue sim Vai simbora Só falta mais dois Vai, sobe Dois Sim Vai Consegue não? Não Vai, consegue sim Ai, tu não tá conseguindo? Tá Ajuda ele aí, Davi Conseguiu Você conseguiu É grandão Vamos mostrar as outras, Dani Davi, peraí, peraí, Davi Opa, força, segura firme Conseguiu Oi, tá longe Tá longe? Tu tá alto Tá alto O que? É uma escada Ah, é uma pulseira que me deram Uma pulseira Vai brincar, quanto brinquedo? Oi Tu tá no escorrego? Vai, desce no escorrego Ai, meu Deus, que susto Que legal Tem casinha, Dani Tem casinha Olha essa aqui, que legal Essa verde Tem porta, ó Tem porta Olha a casinha Doni, Doni Tem uma casa aqui E janela Olha Que bonita Que coisa é essa? É tu Não é não Oi 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 Opa! Cuidado! E essa? Essa é a amarela! Amarela! Oi! Tá chovendo ou tá fazendo sol? Hein, Dani? Tá chovendo, é? Cadê Daniel? Cadê Daniel aí? Ai, meu Deus do céu! Cadê Dani e Dani? Tem que subir, é? É! Pra ficar alto! Oi! Meu Deus! Eu quase não acompanho! Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Oi! Oi! Vai me escorrer com! Vai me escorrer com! Então vai! Ai, que susto! 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 Ai, meu Deus! Olha o outro! Me deu susto! Que barulho é esse? Quem é esse? Quem é esse? Ai, vai! Vai! Ai, meu Deus! Que susto! Ai, meu Deus! Que susto! Meu Jesus amado! Pra cá, Dani! Dá um like! Faz, Dani! Agora veja, Dani! Estrelinha? Parabéns! Pessoal, vocês estão gostando desse parque A gente veio aqui especialmente Para mostrar a vocês Todos os brinquedos que tem aqui nele Tchau Não like Não like pessoal Não like pessoal Que eu vou deixar aqui embaixo Um beijo E tchau 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 Tchau